Bom, o Sound Designer, ele é essa pessoa responsável dentro do filme ou de outras áreas como teatro, como exposições, essa coisa toda, ele é o artista responsável pela criação de toda a camada sonora que envolve esse projeto, que envolve o filme, no caso, no caso de Sobre a Neblina. É essa figura que determina como que tipos de elementos sonoros que vão ser utilizados, como que esses elementos sonoros vão interagir entre si, quais efeitos que eles vão criar, quais os propósitos desses efeitos. Enfim, basicamente isso. Essa é a função do Sound Designer. Então, quer dizer, ele cria coisas, o Sound Designer, ele cria coisas a partir de sons já gravados, ou ele compõe, ele cria composições sonoras a partir de sons gravados, que são composições sonoras não musicais, e composições sonoras musicais também. Então, o Sound Designer, ele é... Bom, eu já estou entrando num Sound Designer que é mais dentro da minha proposta de Sound Designer, que é esse Sound Designer que ele... que o que é musical e o não musical, eles estão juntos. Então, eles estão a serviço dessa sonoridade total, vamos dizer assim. Para esse filme, o Sobre a Neblina, da Paula Gaitan, eu venho pensando nesse filme já há bastante tempo, porque a gente conversa sobre ele. A Paula já me conta desse filme desde o Diário de Sintra, quando a gente trabalhou juntos no Diário de Sintra, ela já me falava desse filme. Então, eu imagino que... Na verdade, a minha sensação, porque é muito uma sensação ainda, eu estou começando agora aqui em Cataguases, né? Eu estou... É a primeira vez que eu estou aqui, eu estou... Enfim, estou bastante... Estou bastante feliz de estar aqui, de conhecer Cataguases finalmente, né? Que tem uma... Tem uma imagem, já tem uma história cinematográfica, né? Muito grande, né? Desde os ciclos cinematográficos. Então, eu estou bastante surpreso, na verdade, com a cidade, com as locações e com a coisa toda que está materializando esse filme, né? Literalmente, todas essas imagens que eu tinha antes de roteiro e que a Paula me contava, eu estou começando a materializá-las, finalmente. E como é um filme que trabalha com tempos distintos, né? Presente, passado e, às vezes, um passado que não é exatamente um passado localizável, né? E também, muitas vezes, um presente que não é um presente totalmente localizado, né? Que é isso muito da Paula, né? A Paula trabalha muito com essa dilatação temporal das coisas. Então, enfim, a sonoridade do filme é ainda uma certa incógnita, mas eu consigo dizer coisas que eu já estou pesquisando e que a gente vem explorando, que é a partir dessas sonoridades do lugar, né? Essas sonoridades daqui, literalmente criar texturas sonoras a partir desses sons, que elas não sejam completamente naturalistas, né? São a partir desses sons, mas que não sejam totalmente naturalistas e que elas sejam mesmo, às vezes, dilatadas em tempo. Que elas te projetem para um ambiente, que essa sonoridade te projete para um ambiente que, supostamente, é aquele ambiente que está ali na imagem, mas ele tem um outro tempo. Ele não tem aquele tempo real daquela imagem que está ali. Ele tem um outro tempo. Ele se relaciona, essas camadas sonoras, elas se relacionam em tempos diferentes. É um pouco complexo e abstrato, né, de dizer, falar a respeito disso, mas isso, para mim, internamente, tem uma clareza. E, enfim, criar essas distinções temporais. E essa costura sonora que ela, que, para mim, eu sinto muito fortemente nesse filme, agora, estando aqui, que é essa fusão dessas sonoridades, que são sonoridades naturais, estendidas, compactadas, que se transformam em sonoridades musicais, eventualmente. Elas sugerem sonoridades musicais e se diluem em outras coisas. Então, eu percebo muito isso, dependendo do tipo de personagem. Então, eu acho que esse filme vai ser uma coisa muito interessante de criar essa sonoridade com personagens, criar leitmotifs mesmo, para cada personagem, porque cada personagem tem uma personalidade muito forte dentro do filme. A minha expectativa para o Sobre a Neblina, poxa, eu vejo um filme de belíssimas paisagens, eu vejo um filme de belíssimos tempos, de texturas imagéticas muito fortes, de uma fotografia, ao mesmo tempo, de grandes contrastes e de sutilezas muito fortes. E sonoridades que acompanham e que compõem, de alguma forma, também essa diversidade, de contrastes, de sutilezas e de movimentos que sejam movimentos quase como o vento mesmo, quase como eu venho percebendo aqui, essa natureza que é tão forte, que durante o dia é esse calor escaldante e de noite é um frio intenso. Eu acho que a sonoridade do filme e o filme também vai se tornar isso. Ele vai ter essas distinções muito fortes, sem perder essa... É, exatamente. A Paula Gaitan tem uma forma sutil de lidar com assuntos que são muito fortes, com situações que são muito fortes, com uma dramaturgia forte. E ela constrói isso com uma delicadeza ímpar. Deixão, com uma beleza e de muitas dimensões. Obrigado. Aplausos e deus 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 deus